Fiquei emocionado, fiquei feliz. Por enquanto vou aplicar, pagar um pouco de dívida e aplicar. Ah, vai mudar, vai mudar muita coisa. Eu sou revendedora do Trilegal Tchê, já faz acho 5 anos, já vendi 10 prêmios. Quem quiser prêmio bom, que eu sou pé quente, passa no Paladares comprar com a Tânia. Tchau.